Procurei motivos pra te deixar Mas não encontrei Procurei falhado em ti pra reclamar Juro não encontrei É que sempre que a gente discutia Parece que eu se encaixava mais Gente se amava mais O trono cuiava mais Sempre que a gente se desentendia Babete desejava mais Eu te amava mais Você é a própria lir Você mente, pra quê? Tenho que atumar de ti Se aforas vai doer Vai doer Vai doer Ouça-me, deixa-me logo Fico, fico a bato torto Provocas curto circuito Passo a verão e tu Você é a própria lir Se aforas vai doer Quando t'encontrei Juro, imaginei E este teu olhar É me fazer refém Tu nasces com o meu intelecto Fico daquele jeito Que tu sabes direito Oh, oh, oh Quero que não te esqueças Que não sejas da minha cabeça Te deixarei a conversa És aquela que me completa Oh, oh, oh Tu sabes muito bem Muito bem Que me fazes, não é de bem? Você é a própria lir Você é a própria lir Você mente, pra quê? Oh, oh, oh Tenho que atumar de ti Tenho que atumar de ti Se aforas vai doer Vai doer Vai doer Ouça-me, deixa-me logo Fico a bato torto Provocas curto circuito Passa o ano e oito Você é a própria lir Se aforas vai doer Oh, oh, oh Baby I broke a me Tenho que atumar de ti Se aforas vai doer Oh Porta Obrigado.